Seja criativo, inovador, diferente, venha na New Arts e presenteie o seu pai no Dia dos Pais com esse puff bem legal, diferente. Primeiro, que você pode ter como mais um acessório pra que você, na hora que vai ver o jogo, a hora do churrasco, o pessoal pode sentar aqui com toda a qualidade e tranquilidade. Outra coisa, você pode adesivar da melhor maneira, pode ser personalizada a adesivagem. Pode colocar o time de futebol do teu pai, mas você pode armazenar as tralhas do seu pai aqui, chuteira, as coisas do futebol, do escritório, do consultório, do dia a dia, muita coisa legal. De R$120,00 por R$90,00 cada puff você encontra aqui na New Arts. Tem mais, adesivagem, cara, a parede do seu escritório fica legal, do seu restaurante maravilhoso, da sua sala de visitas, dá uma outra cara pro seu ambiente. Então, passa aqui na New Arts, faça um orçamento sem compromisso, vem aqui no José M.C. de Lima 161 e tem mais, você pode ligar e agendar o horário e fazer seu orçamento também, em 362-250-666. Liga, veja os melhores preços e você vai fazer ótimo negócio. New Arts, trazendo qualidade e criatividade no seu dia a dia.